Ai, meu amorzinho, vamos entrar nesse túnel pra dar um beijinho? Ai, mas olha só, você tem que ser cautelosa porque eu nunca beijei. Ah, vai ser na bochecha, você vai igual... O que será que eles viram? Eles vão se dar mal. Amor, hoje a gente vai apostar uma corrida. Ah, Sonic, meu nome é M. Rose e eu adoro rosas. Sonic, você vai me dar uma rosa? Ah, eu vou te dar o que você quiser, meu amor. Agora dança aquela música do desenrola, bate, joga de ladinho, vai. Ai, calma aí, amor, que eu tenho que pegar a malícia que agora você faz uma manobra nova. Olha que visão. Desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola. A M. Rose está muito malemolente e boa nos mortais. Vamos então, meu amor, vamos ver quem chega lá embaixo primeiro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, não. Ai, meu Deus, a manobra do Sonic começou com uma porrada. Ele caiu do paraquedas. Amor, ai, amor, cadê? Ai, acabei caindo aqui. Não deu nada certo. Eu peguei outra moto. Brota, meu amor, cadê você? Eu estou voando de mato infinito e olhei. Ai, meu Deus do céu, a M. Rose sumiu. Eu vou ter que encontrá-la antes que seja tarde demais e ela seja infectada no meio desse mato. Ah, eu vou cair no meio das armas grandes grandes com esses troncos. Amor, eu estou te ouvindo. Cadê você? Eu estou te vendo. Ah, eu vou cair novamente. Ai, minha moto entrou no meio do limpo. Oh, pronto, amor, cadê você? Sabe, Nicky, cadê você? Estou chegando, estou chegando, meu amor. Estou vendo no meu radar. Ah, acabei batendo novamente. Estou debaixo da ponte. Cadê você, Rui? Ah, eu te encontrei. Amor, a gente chegou bem aqui nesse lugar romântico. Galera, que excêntricos e totalmente diferentes, beijando perto do esgoto. Ah, por isso que o seu filho é assim. A M. Rose está recebendo uma ligação. Ela está recebendo uma ligação. Vai, amor, atende. Quem é? Alô? Sim. Aham. Não. Sim. Aham. Tá, aham. Ok, ok. Ah, meu Deus do céu. Algo de errado aconteceu. Não, não. Tá bom, tchau. Vai logo, amor. Ai, o que vai ser nessa praia? O que aconteceu? Descobriram vida alienígena em Marte. Esses alienígenas capturaram o nosso gabinete. Ah, por quê? Onde ele estava, amor? Vamos atrás dele. Eu botei um airtag dentro dele, igual a gente faz com o cachorro. Vamos atrás. Vamos, amor. Amor, pela localização, eles estão aqui no meio do mar. Como assim? Ai, eu não tinha que ir, amor. Ai, desce aqui, desce aqui, desce. Cuidado pra eu não cair. Calma aí. Calma aí. Olha o que você fez, amor. Você me derrubou. Olha o que você fez, amor. Quem mandou ser burro? Ai, cheguei. Caramba, tem um cara pelado. Olha. Cadê alguém? Batei essa praia. Meu Deus, amor. O que você fez? Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Ele que pegou o nosso filho. Pera aí. Isso, amor. Meu Deus. Ela tá quebrou assim. Não cai nem. Meu Deus do céu. Caraca. Ela é muito radical com a sua motorcycle. Eita, eu tô me metendo em bala, amor. Caramba, como é esse? Dá um exercício. Olha só. Amor, pera aí. A localização tá vindo lá do outro lado. Deixa eu ver com a minha sniper. Vem, vem. Vamos olhadinha. Amor, eu sou muito baixinho. Eu não consigo ver. A madeira fica na frente. Amor, eu sou mais alto que você. Olha. O que? Tem ninguém lá. Meu Deus. Pera aí. Eu tô vendo o pé do nosso filho. A gente vai ter que dar um jeito de ir lá naquele lugar, amor. Eu vi o pezinho dele. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Você tem que subir. Deixa eu subir aí. Você é boa, não. Você é boa. Você é boa. Meu Deus do céu. Calma, amor. Vou dar um jeito. Amy Rose, Amy Rose. Espera aí. A gente pode... Deixa essa moto aí. Deixa essa moto aí. Usa ela de rampa. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, amor. Deixa eu ver se vai dar certo, amor. Cuidado. Ai, meu Deus. Olha a manobra escada que essa maluca vai fazer. Vamos ver. Vai lá, amor. Vai que você consegue. Eu acredito. Eu acredito. Tô me divertindo, amor. Vai. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo, amor. Não. Amor. Eu devo usar a moto, amor. Sobe aqui. Tem o céu. Tem o céu. O que? Olha aqui. Olha mais d'água. O que? Nossa, as crianças. Onde? Ai, meu Deus do céu. Os filhos. Ai, meu Deus. O que ele tava fazendo com essa garota? Cadê o nosso filho? Ele sumiu. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. E a filha tá ali, amor. Não é a nossa filha. Ela é a amiguinha da escola dele. Meu Deus do céu. Ele tá afogado. Ele tava dentro da água mesmo. Vamos pegar ele no colo, amor. E levar ele lá pra cima. Vem, puxa ele. Eu botei uma coisa no colo dele. Eu tô puxando ele também. Tô puxando, tô puxando. Vai, vai, vai. Sabe aqui que ele vai subir. Vai, 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 vai. Amor, amor, amor. O que é isso aqui? Meu Deus do céu. Não, não fica perto. Pode ser toxo. Não, não vai. Ah, não, galera. Ela virou tóxica. Corre, Sonic. Corre. Meu Deus do céu. Ele vai ter que dar um jeito de fugir dela, galera. Pra pensar o que ele vai fazer. O Sonic tá fugindo dela. Meu Deus do céu. Ela virou um cachorro sem dono. Meu Deus, ela tá louca. Ele vai levar ela pra essa ilha, onde ele conhece muito bem com a palma da sua mão. Pra poder acabar com ela de uma vez por todas. Vai, Sonic. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela tá fazendo cartão. Pronto. Ele subiu. Desce, Sonic. Desce. Ai, meu Deus. Esse Sonic é desastrado. Vai, Sonic. Olha o Sonic subindo. O Sonic tá subindo na ilha, galera. Pronto. Meu Deus do céu. Ela tá se engasgando. A gente vai ter que achar ela. Cadê? O barco dela tá aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Nós iremos ter que aplicar a injeção dourada nela que está escondido em algum lugar na saída de... Aqui. Aqui. O Sonic pegou a injeção dourada e agora tem que dar três doses nela. Volta aqui, Mirolji. Ela tá correndo atrás das pessoas. Ela grita pra caramba. Volta aqui. O Sonic chegou. Quase, quase, quase. Para, mulher. Para. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu tenho que te aplicar a injeção. Pronto. Derrubei, derrubei, derrubei. Olha lá. Pronto. Vai, 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 Sonic. Aplica, aplica, aplica. Vai, Sonic. Vai, Sonic. A gente não conseguiu aplicar nela, galera. Ela tá muito louca. Não, tá aqui que não é, Kroos. Perigo. Volta. Pronto, derrubei, derrubei. Agora ela vai deixar atacar. Uma. Duas. Falta uma, Sonic. Vai. Vai, vai. Três. Três. A vacina dourada foi aplicada. Morra, morra. Desculpa. Mas espera, Sonic. Vocês esqueceram as crianças. Vamos salvar as crianças, amor. Boa. 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 Boa.